Hoje eu tô fazendo uma dupla aqui com o nosso amigo Polar, galera, sim! E basicamente ele é full talento juntamente comigo aqui, então, mano, vai ser uma dupla muito, muito irada. Clica no like se você curte o Polar, e pra quem tá comentando aí, né, que eu não vou x1 com o Polar, que não sei o quê... Calma, gente, calma que a hora da morte do Polar tá chegando, tá? Por enquanto, deixa ele ver como que eu tô jogando, só pra ele ficar esperto, e é basicamente isso. Meu Deus, eu dei dois tapas desses caras aqui, literalmente, cara. Ok, guys, quebrei aqui e tudo mais, vamos, né, agora acabar com esses caras aqui de uma vez por todas. E, mano, tipo, agora a gente tá fazendo aqui uma dupla full talento, tipo, é isso, e o Polar tem a mais forte que eu nos talentos, né? Tipo, ele tem um talento até maior que o meu aqui e tudo mais, então, mano, a parada é louca. Clica nesse like aí que é muito importante, galera, duplinha top, zica do Pantone aqui no Block Man Go Bad Ours, cara. Ah, e modo dupla também, né, mano, é bem divertido jogar, porque, né, mano, nós é zica do Pantone Nelson, cara. Pera aí, ah, Polar roubou minha cama, mano, filantra, velho. O cara roubou bandinho na minha cama ali, mano, que doideira, parceiro. Pera aí, deixa eu vir pra cá, ok, beleza. Ih, quebrei, guys, fechou, mano, já era aqui. E aí, parceiro, de boa? Boa, falou-se, cara, falou-se aqui também. Boa, GG, galera, cê é louco, mano. Tamo aqui, ó, olha lá, galera, tipo, não tem graça. Dois aqui full talento jogando by George Block Man Go, tipo, mano, não tem como a gente perder, cara, tipo, não dá, tá ligado? Assim, é bem impossível, assim, da parada que acontecer, guys, assim, pra ser bem sincero com vocês, né? Calma, gente, vem esse cara aqui, boa, matei, 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 matei aqui também, bora que bora. Que doideira, cara, que doideira, galera, sério, eu já tô em quase 200 golds, assim, tipo, né? É muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Boa, galera, e sai, sai, Polar! Ai, quebrei. Ele ia papar minha cama, mano, que pilantra, velho, mas tudo bem, guys. Acho que eu já tô tendo à frente dele de cama aqui. Então é isso, né, mano? Deixa eu vir aqui nesse cara e parceirinho de boa. Ok, 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 ok. Ah, ok, bro, belezinha. Ah, não, sai fora, Polar, sai fora, mano, quebrou. Ah, o rei de papar camas é o Polar, cara. Não dá, velho, não dá mesmo. Juro, pera aí, mata esse cara aqui. Não, 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 ah, vazou com o dragão. Carambolas, tá, a gente vai ter que ir atrás agora dos... Yellow, yellow não, mano, como fala? Do rosa, cara, como é que eu confundi rosa com yellow? Tá, tudo bem, mano. Vamos ficar parado aqui, comprando os itens e tudo mais agora pra gente, né, se equipar, né? Eu finalmente fiz um full gold aqui, consegui ter tempo. Cara, partida ruxadona, velho, ruxadona mesmo, guys. Assim, tipo, ó, o cara vai quebrar minha ilha ali. É, ele acha que vai dar bom pra ele, né, mano? Tá bom, tá bom, amigão. Você acha que... você vai se dar bem comigo, cara? Você acha que vai ser top, hein? Hein? Hein, parceirinho? Boa, pera aí, pera aí. Calma aí, galera. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Ok. Ok, ok. Boa, beleza. Falou pra um, tá? Agora tem outro aqui também. Falou pra esse aqui também. Bem boa, falta dois do rosa, mano. Tipo, pra que canto esses caras foi? Ah, aqui, ó. Ok, ok, ok. Tá bom, guys. Beleza, então, tá. Ah, não, cara. Puts, grila, velho. Ele vai ficar fazendo torre mesmo, mano. Meu Deus, cara. Tem outro lá em torre, eu acho, também. Ah, a situação tá meio precária aqui, cara. Pra ser bem sincero com vocês, guys. Deixa eu tentar uma poção de velocidade aqui e pegar essa TNT aqui. E simplesmente, boa, polar derrubou, ganhamos. GG, galera. Ah, empatamos as camas, mano. Três camas, esses 11 kills. Polar fez 6 kills com três camas, velho. Aí, galera. Começou a partida aqui e tudo mais. E bora que bora, cara. Já vou vir pra cá. O polar falou que vai ficar em primeira essa aqui agora. Ah, ele já foi rushar e tudo mais. Então deixa ele lá. Deixa ele, né, tentar ser primeiro aí, mano. Bora, vamos que vamos. Ok. Ele vai quebrar ainda. Cara, quebrou. Boa, mano. Ok, GG, galera. Mano, aqui a gente joga muito, velho. Não dá, velho. Não dá, galera. Eu, polar, aqui, tipo, junto, duplo, mano. Full talento, tá ligado? É muito, muito, muito very OP, bro. Very, very, very OP. Tá, deixa eu vir pra cá. Ok. E bora que bora. Vamos tentar quebrar esses caras aqui. Ó, GG. Boa. Let's go. Tá eu, polar, meio que fazendo uma guerrinha aqui. De quem quebra mais cama, cara. Isso tá sendo perfeito. Tá, deixa eu vir aqui. Opa. Uou. Quebrei. Beleza, tá. Vamos que vamos. Ah, mano. Eu vou tentar quebrar mais que o polar, velho. Não vai dar. Só se, sei lá, velho. Eu consegui quebrar isso aqui. Tá ligado, ó. Eu vim aqui, ó. Se eu conseguir quebrar isso aqui, acho que eu consigo quebrar mais que o polar. Calma aí. Se eu vim pra cá. Não, 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 não. Não. Ah, marnito. Tá, tudo bem, então, galera. Vamos lá. Agora eu ganhei essa partida aqui. Tá bom, belezinha. Tranquilíssimo. Todo mundo sem cama já. Eu, polar, literalmente, acho que tá quebrando todas as camas do jogo, cara. Tipo, literalmente, tá. Tô nem de meme, cara. Tô nem de meme. Eu, polar, tô quebrando todas as camas do jogo aqui. Ok. Calma aí. Deixa eu comprar isso aqui. De boa, galera. Mano, simplesmente, tem os caras ali do azul, né? Ah, não. Do Ciano. Ah, do Ciano. Bora. E aí, parceiro de boa? Ah, não, mano. Você não me jogou pro Void, véi. Só pra atrasar a minha vida, né, mano? Só pra dar aquele atraso de vida o cara fez isso comigo. Mas tudo bem. Tá, beleza. Falou pra esse cara aqui. Boa, fechou. Tem um outro aqui, véi, que eu vou tentar pegar ele aqui. Bora que bora, galera. Deixa eu vir pra cá. Um, um, um. Boa. Ok. Calma. Aqui. Vou pegar esses dois aqui, ó. Boa. Foi um. E aí, polar? Vai pra Pacan. Kill não, véi. Pilantra, mano. O cara pra Pacan e Kill, véi. Filha da mãe, véi. Tá, tudo bem. Falta então dois do azul escuro e um do cinza, mano. O cara do azul escuro tá até chorando, véi. Olha isso, guys. Meu Deus do céu, véi. Calma aí. Deixa eu vir aqui. Ok, ok, ok. Falou, irmão. Tamo junto. E o cinza que falta tá aqui, véi. Tá literalmente aqui, tá? Bora, guys. Vamos lá, mano. Vamos lá. Ok. Derrubei. E... 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 Eita preula, morecada. Pera aí. Tipo, eu quero aqui. GG. Ah, mano. Ele quebrou uma cama mais que eu e uma que eu mais. Filha da mamãe, véi. Iniciar o partido aqui e tudo mais. E bora que bora, galera. Vamos ganhar isso aqui também, mano. Tipo, véi. Eu, polar, tenho que jogar devagar. Senão, sei lá, as partidas tem... Mano, dois segundos. Dois segundos praticamente, tá ligado? Tipo, que doideira, cara. Que doideira mesmo. Tipo... Mano, muito OP, cara. Muito OP. Mesmo essa dupla full talento não dá. Não. Só que, tipo assim, full talento, galera. E full runa, né? Essa aqui é a doideira, né, mano? Tipo, full talento e full runa, meu amigo. Não é só full talento a parada aqui, mano. É... O bagulho é... Crazy, bros. Tá, calma aí. Deixa eu vir aqui e... Ah, o polar fica roubando cama, mano. Deixa ele aí. Então que eu vou pro outro lado, tá ligado? Caramba, essa aqui eu acho que eu não vou fazer nada, mano. Tipo, o polar tá roubando todas as minhas camas do jogo, cara. Literalmente. Ah, meu Deus do céu. Bora que bora, guys. Tá, eu vou lá pra... Pra uma ilha ali pra começar a quebrar uma cama, né, cara? Senão... Que vergonha, né? Pera, a gente vem aqui. Ah, não é vergonha, né? O polar tá pra minhas kill, minhas cama aí. Já tá aqui, já. Calma, a gente vem aqui. Ah, não consigo. Não dá. Não dá pra quebrar, mano. Não dá. Os caras aqui não deixam quebrar. Boa, deixa eu vir pra cá. Mano, todo mundo numa competição contra o Sr. Pedro aqui. Provavelmente é isso, velho. Não o Sr. Pedro, né? É literalmente isso. Calma, deixa eu usar aqui meu parapente. Eu vou lá pra ele do cinza, então. E tentar, né, quebrar ele aqui, né, mano? Porque tem essa parada aqui, cara. Os caras não estão deixando quebrar. Ô, louco, mano. Calma, a gente vem aqui. Ok, ok. E... E... Boa, galera. Duas camas quebrei. Duas camas. Mas eu tenho minha mão aqui, cara. Tá, o cara do branco tá por aqui também, que é o tal do Felipe. Nossa, lagado, mano. Não é que ele tá lagado. Ele tá com poção de velocidade e lagado, né? Então tá. Beleza. Vamos nele, galera. Ó. Meu amigo, que isso. Pera aí. Nossa, ele vai tomar outra poção de velocidade, será? Não, vai não. Tá, ok. Não, poção de visibilidade eu vou tomar, tipo. Dane-se. Tá, fechou. Falta dois do Yellow, mano. Dois do Yellow e um do branco e dois do cinza. Hum, falta player ainda, hein, mano. Falta playerzinhos ainda, cara. Dá pra gente dar uma grande estudada aqui. Como que a gente vai ganhar essa partida, mano? Ah, toma, amigão. Valeu. Nossa, tá. Puts, bro. Tá, ok, guys. Deixa eu vir aqui. Ah, tentei. Tentei pegar o bichão, mano. Ah, pera aí. Deixa eu vir aqui. Calma. Vamos pegar ele, galera. Vamos tentar, né? Porque eu acho que ele vai fazer torre esse cara ainda. Ou não. Bonzinho, né? Bonzinho, mano. Ah, não. Ele não é bonzinho, não. Pera aí. Ah, não, cara. Como você é chato, velho. Ah, mano. Que insuportável, velho. Tá bom, então. Pera aí. O que eu posso fazer, mano? Eu posso surpreender esse cara. Calma aí, galera. Ih, parceiro, de boa? Falou, mano. Você veio pra sua morte também, né, cara? Também você pediu, né? Ele pediu, né, galera? Ele deu uma pedidinha, né, mano? Filha de uma mãe, velho. Bora. Agora os players que correm, né? Tipo, eu e o polar agora vou ter que atrair esses players. E, ah, ganhamos. Ok. Ah, ele quebrou uma cama mais que eu de novo. E uma que eu mais que eu de novo. Filha de uma mãe. Iniciou aqui outra partida, galera. Mano, você é louco, velho. Jogar assim, desse jeito que a gente tá jogando aqui, é muito, muito OP mesmo. Não. Tá, calma aí. Ok. Ah, roubou minha cama. Não dá. Não dá. Não dá. O polar rouba muito cama. Hashtag polar rodando de camas aí, velho. Filha de uma mãe, cara. Tá, tudo bem. Vamos que vamos, guys. Ó, tem um cara do green aqui. Tentar matar ele aqui, então. Acho que vai ser meio tempo que eu tô de espada de madeira. Mas vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Calma aí. A gente vem aqui. Boa. Matamos, eu acho. Eu espero. Boa. Calma aí. A gente vem pra cá. Não matamos, não. Oh, meu Deus do céu. O cara voou todas cinzas, mano. Tá, tem esse cara aqui. Fui diamante. E aí, mano. Beleza? Vai fugir também. Então foge, mano. Foge que eu tô sem paciência, cara. Foge que eu tô sem paciência com esses caras. Meu Deus. Todo mundo que eu vou ruxar contra fica fugindo no Bad Horse Block Man Go, cara. Você é louco, velho. Bom, simplesmente falta cinza, rosa, branco. Falta de tudo. O polar tá quebrando cama, hein? Bichão tá ruxando ali com tudo. Vamos que vamos, guys. Deixa eu vir aqui, ok? Aqui não tem cama mais, tá? Que aqui é o red. Então vamos pro cinza, né? Meu Deus. O que aconteceu, cara? Tá, até eu tô meio louco aqui do que pode ter acontecido. Mano, que isso? Tô caindo no void. Sei lá o que tá acontecendo na minha vida aqui. Mas vamos quebrar uma cama, pelo menos. Ai, guys. Uma cama aqui, pelo menos, é lucro, né? Pera aí, gente vem aqui. Ok. Mano. Mano, é um jogo assim, que chama Senhor Pedro Não Quebra Camas? É isso? Não, se for isso, podem me falar. Podem me falar que eu vou ficar bem, bem feliz, mano. Esse é o nome do jogo? Senhor Pedro Não Pode Quebrar Camas? Bora, galera. Vamos vir aqui, levar esse cara boa, perfeito. Deixa eu vir pra cá, mano. Vamos comprar isso aqui. Eu vou comprar bloco pra caramba. Vou colocar isso aqui. E bora, quebrou minha cama. Tá, tudo bem. Ok. O rosa é o único que tem cama, né? Tá bom então, beleza. Tá, tem um cara ali do vermelho subindo o torre. Vamos já tentar cortar o mal pela raiz aqui, guys? Tentando explodir esse cara. Boa. Perfeito, ó. Vou ajudar o Polar lá, hein, ó. Olha lá. Aí, Polar. Pega uma TNT aí, mano. Uou, boa. Já deixei pronto pra eles quebrar a cama ali. Que, mano, assistência, né? Eu não sei como que funciona o contagem de assistência do Block Man Go, mas foi uma grande assistência minha agora. Olha, e o cara ali também, ó. Hum, boa também. GG. Faltam os dois rosa ali. O Polar com certeza vai matar. Ih, caiu no Void, Polar ali, mano. O louco. Tá, pera aí. Deixa eu vir pra cá. Bora, galera. O pai que é o rei da TNT, irmão. Não dá, velho. Pera aí. Joguei uma TNT. Não deu em nada. Tá. Bora. Vamos matar esse cara aqui. Ok. Meu Deus. Tá bom. Pera aí. Beleza. Meu Deus. Que bagulhete tenso aqui. Tá. O último player tá aqui em cima, galerinha. Aqui em cima. Bonitinho. Zica do Patonel. E aí, mano? What? Os dois. Mano, vai se matar? Win? Win? Não. É, ele vai se ferrar, mano. Porque ele não vai conseguir... Não. Não. Meu Deus. Quase que eu morri. GG, galera. Ok. Mano, eu quebrei uma cama nessa aqui, cara. Uma cama. Literalmente. Mas tudo bem. Essa dupla fute de talento foi muito OP.